...o Marquinhos e o Everton Senna. Cobrança curta, vem o cruzamento na segunda trave! E gol do União Frederiquense! União abre o placar, 17 minutos com o lateral esquerdo, Jander. Foi lá no terceiro andar, cruzamento perfeito do Everton Senna. Ele, Jander, cabeceia para o fundo da rede, 17 minutos na Arena União Frederiquense. Segue a recuperação, vai ter resposta em contra-ataque, Paulo Vítor. Limpou três em uma bela jogada. Passa pela direita, lançamento é bom para o Marcelinho nas costas do Jander. Cai na área, sai o Marcos e o Daronco está marcando o quê? Pênalti, pênalti para o Brasil! Anderson Daronco marca a penalidade máxima para o Brasil! 34 minutos. Vamos ver o lance de novo. Lançamento do Paulo Vítor nas costas do Jander. Chegou junto com o Marcelinho. E aí, Léo? Para mim foi pênalti e o Daronco, uma experiência, né? O Daronco, ele demorou para marcar porque ele foi olhar a marca no gramado para saber se tinha sido dentro ou fora da área. Aí, de novo para você, por outro ângulo. Vaias do torcedor do União Frederiquense. Expectativa do torcedor Chavante. É o camisa 10 Marlon. Tomou longa distância. Foi até o limite da meia-lua. Anderson Daronco orienta os jogadores para não invadirem. Vai se posicionar. 36 minutos. Autoriza Daronco. Marlon pode empatar o jogo. Atenção. Respira fundo. Concentrado. Olha fixamente para o Marcos. Demora. Correu. Pé direito. Vai para a bola devagar. Gol do Brasil! Marlon! Marlon! Camisa 10. Bateu bem. Deslocou o Marcos. 36 minutos. Daí ele o autor do gol. Terceiro gol dele no campeonato. Marlon empata para o time Chavante. Um para o União Frederiquense. Um para o Brasil. Respirou fundo. Respirou fundo. Foi para a bola. Devagar, devagar e com categoria deslocou o Marcos. Um para o Brasil. Gratul. Um para o Meat and людей.